Muito bem, seja bem-vindo a esta Masterclass e obrigado por se juntar a nós. Neste treinamento aqui você vai aprender um método poderoso de sete etapas para mixar suas músicas e atingir o máximo de qualidade, definição e equilíbrio mesmo que você não tenha um estúdio com uma acústica tratada. Com este método aqui você vai saber exatamente o que fazer para corrigir cada problema da sua mix e como hackear eticamente as qualidades sonoras das suas referências para que a sua música fique no mesmo nível. Este é o exato método que eu uso em minhas mixagens e mesmo utilizando às vezes apenas um headphone eu tenho conseguido lançar por labels renomadas no gênero que eu produzo, como por exemplo a Zenon Records. Inclusive foi usando esse método que a minha última música ganhou o campeonato de remix da Zenon Records. Antes de revelar os detalhes desse método, caso você ainda não me conheça, Meu nome é Eduardo Juliato, eu sou produtor desde 2009 e criador da PME Experts, uma escola online de produção de música eletrônica com 5 anos de existência e mais de 3 mil alunos. Eu nunca tive um super estúdio nem monitores de alto nível, por isso tive que aprender a ter resultados com os recursos que eu possuía. E isso acabou se tornando um método que inclusive foi matéria da revista HouseMag. Desde quando eu comecei a produzir eu fiz inúmeros cursos de mixagem, eu já nem consigo lembrar quantos cursos eu comprei. E cada um deles me trouxe algum conhecimento importante. Mas a verdade é que a maioria desses cursos falhou miseravelmente em me preparar para mixar as minhas próprias músicas. Eu percebi que a maioria deles focava em ensinar conceitos básicos, tipo como funciona o compressor, como funciona o equalizador. Esse é um conhecimento essencial, mas chega um momento que você pensa, tá bom, mas como eu aplico isso na minha música? Ou então, o curso mostrava somente como mixar uma música específica, com problemas específicos, mas não me ensinava a descobrir quais problemas a minha música possuía e como corrigi-los. Ou ainda, os cursos utilizavam uma música que já estava num nível de qualidade altíssimo, antes mesmo da mixagem. No final das contas, a maioria desses cursos me mostrava técnicas específicas para resolver problemas específicos daquela mix, mas não me ensinavam como, quando e por que utilizar cada uma das técnicas na minha mix, no meu contexto. E depois de horas e uma quantidade razoável de dinheiro investidos, eu chegava ao final do treinamento me sentindo despreparado e inseguro. E depois de muitos anos, juntando todos esses bloquinhos de conhecimento que eu adquiria, e principalmente experimentando muito, os resultados começaram a surgir. E eu comecei a ficar cada vez mais autoconfiante com as minhas mixagens. Foi então que eu descobri o primeiro segredo da mixagem que eu vou compartilhar com você aqui hoje. Esse segredo, até então, nunca havia sido compartilhado por nenhum curso que eu fiz. Sem dúvida, ele é um dos fatores mais importantes da mixagem. O ouvido clínico. Assim como um médico experiente possui um olhar clínico capaz de identificar de onde vêm os sintomas de seus pacientes e propor tratamentos eficientes, o produtor ou engenheiro de mixagem deve ser capaz de ouvir uma composição e imediatamente diagnosticar quais são os problemas que ela possui e propor planos de ação para que sejam corrigidos. É exatamente esse conhecimento que a maioria dos cursos de mixagem não aborda. E ao invés disso, ensinam técnicas e mais técnicas e mais técnicas e mais técnicas. E como eu disse, essas técnicas, elas são importantes. Mas você precisa saber quando, como e principalmente por que utilizá-las. Foi então que eu decidi compartilhar esse método que tem funcionado para mim e para muitos dos meus alunos. Então, o que você vai aprender aqui hoje? Depois de terminar esse treinamento, você vai saber exatamente como começar e como terminar uma mixagem. Você vai aprender a olhar para a sua mixagem, descobrir quais são os seus problemas e quais são os possíveis planos de ação para resolver cada um deles. A gente vai cobrir estratégias como workflow, como dividir a sua mixagem em etapas e cumprir cada uma delas rapidamente. Controle de frequências, controle de dinâmica, como criar uma imagem tridimensional para a sua mix, garantir que ela soe bem em mono e incrível em estéreo, como utilizar recursos visuais para hackear eticamente, como eu já disse, as músicas que você tem como referência. E a gente vai se aprofundar muito em alguns temas aqui. Eu tenho certeza que este workshop aqui vai fazer uma diferença brutal na sua música imediatamente. Existem tantas técnicas, táticas, estratégias novas, diferentes por aí que pode ser difícil separar as coisas reais do hype, da moda que está surgindo na internet. Provavelmente você já viu os mesmos vídeos que eu, onde algum youtuber compartilha uma dica fácil para mixar sua bateria ou oito maneiras de conseguir mais peso nos seus synths. Sinceramente, esse tipo de conteúdo raso pode até ser útil em alguns casos, mas não é ele que vai te transformar em um profissional competente em mixagem. São técnicas aleatórias que servem para compor o seu leque de técnicas, mas isso, se você não souber juntar todas as peças do quebra-cabeça, você não vai fazer nada com essas técnicas. E, ao final deste treinamento aqui, eu vou mostrar como você pode ter acesso imediato ao meu treinamento avançado de mixagem, se você me permitir. Por que você deve se concentrar nesse treinamento? Aqui estão as razões pelas quais você deve assimilar o conteúdo dessa Masterclass com o máximo de detalhes que você puder. Em primeiro lugar, existe um amadurecimento acontecendo rapidamente no mercado da música eletrônica. Isso quer dizer que, se você busca conquistar o seu espaço, você não pode ficar perdendo tempo. O mercado está cada dia mais exigente. Em segundo lugar, os conselhos e dicas da internet podem ser perigosos. Podem ser muito úteis, mas também podem ser perigosos. Existem muitas pessoas vomitando regras, truques, macetes para você mixar sua música. Isso tudo só gera confusão mental e insegurança. Você nunca sabe qual técnica é a certa para você, cada tutorial fala uma coisa e você fica perdido. Terceiro, você precisa de um método. Se a mixagem é um jogo de tentativa e erro para você, as chances são que as suas mixas soarão muito diferentes umas das outras, sem padrão. Com o método otimizado, você ganha velocidade, padronização e autoconfiança. E quarto, o conteúdo vai ser avançado e se você assimilar tudo o que eu vou falar aqui hoje, você vai notar uma transformação imediata na qualidade da sua mix. Então, pega papel e caneta porque o conteúdo vai ser denso e vai ser sem pausa. Eu sei que você dedicou o seu tempo e a sua atenção para estar aqui comigo, então vamos fazer a diferença a partir de agora. Eu não vou tomar o seu tempo com informação barata, tá? Eu sei que o seu tempo é valioso e eu vou entregar para você nos próximos minutos, na próxima hora, o meu melhor conteúdo, beleza? Para quem é essa Masterclass então, galera? Esse treinamento é para produtores de todos os gêneros e todos os níveis que desejam, primeiro, aprender um método replicável de mixagem que funcione para suas músicas. Segundo, já sabem o básico sobre plugins como equalizador, compressor, reverb, mas não conseguem ter resultado satisfatório. E terceiro, estão cansados de tanto conteúdo que consomem e mesmo assim não conseguem ir para o próximo nível. Então, se você deseja aprender a mixar suas próprias músicas com qualidade profissional, chegar mais próximo da qualidade dos artistas que você tem como referência, mesmo que você não tenha tantos recursos, esse treinamento aqui é para você, ele vai te ajudar muito. E o que você vai aprender aqui hoje, eu preciso ser muito sincero, não é fórmula mágica, não é atalho. Eu não quero, de maneira alguma, diminuir a importância do seu empenho, da sua dedicação e da sua disciplina no seu desenvolvimento, sobretudo no desenvolvimento de habilidades básicas que eu tanto defendo. Entretanto, a minha missão é te preparar para entender o que fazer em cada etapa da sua mixagem e buscar as suas próprias soluções criativas. Vamos direto para o conteúdo, então. Para ficar de uma forma mais didática, eu divido a mixagem em duas fases. A primeira fase é a pré-mixagem e a segunda fase é a própria mixagem. Na pré-mixagem, o que acontece, galera? A gente vai organizar o nosso projeto, definir uma referência, a gente vai passar tudo para áudio, a gente vai colorir, a gente vai trabalhar em grupos. Então, eu tenho um projeto aqui, por exemplo, pode ser no Ableton, pode ser no Logic. Eu tenho aqui, amarelinho, o meu conjunto de kick e bass. Tem gente que gosta de colocar o kick junto com o baixo no mesmo grupo, tem gente que gosta de deixar o kick junto com a bateria. Eu, particularmente, gosto de deixar isolados o kick e o bass. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou definir grupos. Eu vou pegar esses caras aqui e vou agrupar, porque eu posso trabalhar em grupos, depois fica muito melhor. Aqui em azul, eu tenho o grupo da minha bateria. Eu vou pegar todo mundo aqui e vou agrupar. Aqui é o grupo da minha bateria. Aqui eu tenho o grupo dos meus elementos da harmonia, meus arpes, stebs, as melodias, acordes. Eu vou fazer um grupo aqui também. Está todo mundo organizado, todo mundo em áudio. Eu não gosto muito de deixar em mídia. Às vezes eu deixo, não é uma regra, mas eu prefiro deixar todo mundo em áudio já, para ter um poder maior de manipulação. Aqui os meus effects. Também eu vou definir os meus canais de retorno aqui, o reverb, delay, os plugins que eu vou querer utilizar. E vou colocar aqui em cima uma track referência. Eu até gosto de dividir intro, verso 1, break, verso 2, outro, para ficar bem organizado. Então, essa organização aqui é essencial. Muitas vezes eu estou produzindo, o projeto está tão saturado de coisa aqui, que eu exporto todos os canais, como faixas de áudio, e abro em um outro projeto. Geralmente eu produzo no Ableton e mixo no Logic. Mas tanto faz. Eu gosto mais do Logic para mixar, porque, sei lá, eu acho ele melhor. Mas tanto faz. Pode ser no Ableton aqui também. Então, a primeira fase é organizar todo mundo, passar para áudio, colorir, agrupar, deixar todo mundo arrumadinho aqui, colocar aqui em cima uma música que vai ser a minha referência, se possível no mesmo gênero, se possível no mesmo BPM, e, se possível, no mesmo tom. Essa seria a condição ideal. E aí, no meu canal de master, aqui, eu vou colocar um plugin que me ajude a analisar as minhas referências, como, por exemplo, o Reference, ou esse Metric A e B. São plugins bem legais, que me ajudam a comparar o balanço tonal da minha música com uma referência. Então, isso aqui, ele vai analisar a minha música aqui, e eu vou definir uma referência e ele vai comparar várias variáveis aqui, a imagem estéreo, a dinâmica, o loudness, a correlação, principalmente o espectro, é o que eu mais gosto de comparar aqui, como que a minha música está em relação à referência. Mas isso é um passo que eu vou fazendo ao longo do caminho e depois, no final, a gente dá uma última checada aí, para você não viajar muito no balanço tonal da sua música. Às vezes, você dá uma exagerada nos graves, achando que está bom, e está exagerando demais. Às vezes, você exagera nos agudos e está exagerando demais. Então, é sempre bom ter uma referência para você se nortear. Então, esse é o primeiro passo, é organizar todo o seu projeto para você começar a mixar. Nada melhor também do que você começar uma mixagem descansado. Acordou, vai lá mixar a sua música, não vai mixar três horas da manhã depois de ter produzido durante oito horas, porque 100% de chance que você vai fazer caca no seu projeto. Não vai ficar bom. Seu ouvido cansa, seu ouvido para de funcionar, então, sempre a mixagem exige que você esteja descansado. Eu gosto de mixar também em volumes baixos, principalmente se for no headphone, mas é sempre bom se você tiver, eu falo só headphone, mas se você tiver monitores e headphone, ótimo, né? Quanto mais coisa, melhor. Se você tiver uma acústica tratada, melhor ainda. Se você não tiver, dá para quebrar um galho aí com o headphone. Mas, é claro, não é a condição ideal, né? O ideal é ter monitores, headphone e uma acústica mais ou menos tratada aí. Beleza. E aí, terminado isso, então, a gente vai para a mixagem propriamente dita. Eu divido a mixagem em sete etapas para ficar fácil, para eu saber o que eu tenho que fazer em cada uma das etapas. Então, quando a gente tem um processo, tudo fica mais fácil. A primeira etapa que eu faço na minha música é o balanceamento. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que você vai fazer na sua mixagem. Existem engenheiros de mixagem que concordam que o balanceamento inicial corresponde a 80% da qualidade da sua mix. O balanceamento corresponde a 80% da qualidade da sua mix. O resto vai ser ajuste de detalhes. Mas, o grande diferencial, a grande diferença, o grande resultado da sua mix vem disso aqui. E o que é o balanceamento? É a relação de volumes entre cada um dos elementos da sua mix. Eu gosto de chamar também de ajuste relativo de ganhos. A maioria dos produtores negligencia esse fator aqui ou não dá a devida importância a ele. A gente vai zerar todos os elementos, o volume de cada um, e aí a gente vai começar a aumentar o volume e deixar todos eles equilibrados. Acredite, isso aqui é a coisa mais simples e mais importante que você precisa fazer na sua mix. Geralmente, se você produz música eletrônica, o kick vai ser o elemento mais alto. Eu gosto de deixar o meu kick a menos 10 dB. Por que menos 10 dB? Porque o tipo de música que eu produzo, quando eu deixo o meu kick a menos 10 dB e todos os demais elementos consequentemente estarão mais baixos do que menos 10 dB, entretanto, eles se somam. A somatória de todos os canais nos momentos de maior energia da minha música, quando eu tenho essa estratégia aqui, ela acaba atingindo um pico entre menos 3 e menos 6 dB, o que é um volume bastante interessante porque me permite um headroom de 3 a 6 dB. Headroom é o espaço entre o pico da sua música e o 0 dB. Os picos da sua música estando a menos 6 dB, menos 5, menos 4, até menos 3, você tem um headroom, um espaço aí importante que vai ser utilizado na masterização. Depois, a gente vai na masterização normalizar os volumes e deixar próximo do 0 dB. Mas, por enquanto, na fase de mixagem, é importante que você defina, que você preserve esse headroom. e quando eu deixo o meu kick a menos 10 e todos os elementos vão estar abaixo de menos 10, quando todos estão tocando juntos, eles não passam de menos 6, menos 5, menos 4. Então, essa é mais ou menos uma fórmula que funciona para o tipo de música que eu produzo. Às vezes, você produz um tipo de música com menos canais, você pode deixar o seu kick, por exemplo, a menos 8. Não é uma regra. O que importa não é o volume geral, não é o volume absoluto, é o volume relativo. É um em relação ao outro. O que importa é a relação de volumes entre um elemento e outro. Então, você vai definir uma ordem de importância dos elementos da sua música na hora de fazer o balanceamento. Eu gosto de deixar mais ou menos, por favor, não sigam isso como regra, tá? Isso aqui é o que eu tenho como ponto de partida mais ou menos assim, o que na maioria das vezes funciona para mim. O meu kick vai estar a menos 10 dB, o meu baixo vai estar a menos 12, o meu snare a menos 15, os meus leads mais ou menos menos 16, os high hats a menos 18, menos 20. Depende muito das qualidades dinâmicas do elemento também. Porque se for um elemento com muita dinâmica, com muitos picos e vales, isso quer dizer que o volume médio dele, às vezes, o volume percebido é baixo, mas ele tem muitos picos. Então, se eu tenho um high hat que está super baixinho, mas ele tem um pico muito grande, ele vai estar lá, menos 18, mas não vai estar dando para ouvir. Então, o que importa não é a relação de picos, de dB aqui, é o que você ouve. Tem que estar bem equilibrado um em relação ao outro e é claro que isso aqui é onde você vai imprimir a sua própria estética na música. Porque tem gente que gosta de uma música mais aberta, com mais agudos, mais brilhante. Tem gente que gosta de uma música mais dark, mais deep. Então, a mixagem é uma questão de estética também. E aí, entra o gain staging. O que é o gain staging? Porque, uma vez que você define a ordem de importância dos elementos, você vai aumentando o volume deles um a um. você concorda que a sua música está balanceada no início, antes de começar a mixagem, de fato? A sua música já está balanceada. Você já vai perceber que ela está muito legal. Ela já está em um nível muito melhor. Entretanto, vai começar agora, a gente vai começar a manipular cada um dos elementos. A gente vai manipular frequência, a gente vai manipular dinâmica, a gente vai fazer um monte de coisa. adicionar um monte de plugins em cada um desses elementos. E cada um dos plugins que a gente adiciona nesse elemento vão, possivelmente, alterar a estrutura de ganho, ou seja, de volume desse mesmo elemento. O gain staging, portanto, significa que eu coloquei um compressor no meu elemento aqui, no meu kick. O meu kick estava a menos 10. Depois de eu ter colocado o compressor, ele foi para menos 8. Então, eu tenho que, no compressor, ajustar o output para que o volume dele não seja alterado, porque eu já balanceei a minha música previamente. Então, agora, se eu ficar colocando o plugin, cada plugin que eu coloco, esse plugin altera o volume do meu elemento, eu vou desbalancear a minha música inteira. Então, eu tomo cuidado para que cada plugin que eu coloque não altere em nada o volume do meu elemento. Ok? Então, esse é um cuidado que você tem. E, como eu já falei, do headroom é importante você deixar uns 6 dB de espaço, 3, 4, 5 ou 6 dB de espaço entre os picos e o 0 dB da sua música. Plugins úteis que a gente vai utilizar aí, o Tonal Balance Control da Isotope, o Metro KB que eu já mostrei e o Reference da Master in the Mix. Uma dica importante é você fazer o balanceamento em mono. Inclusive, é interessante você tentar fazer o máximo possível da sua mix com os canais em mono, porque quando você faz tudo em mono, ela fica equilibrada de uma maneira que quando você desabilitar o botãozinho de mono, a sua música possivelmente vai estar muito, muito, muito melhor. Então, esse é o primeiro passo aqui, o balanceamento de frequência. eu vou vir aqui, eu gosto de trabalhar aqui no mixer, eu vou zerar todos os volumes aqui e vou aumentando um a um. Claro, não vou fazer aqui porque isso demora. É uma coisa que você precisa fazer com calma, vai ouvindo, abaixa, aumenta, tá legal aqui, tá muito alto e aí você vai vendo a relação de todos os elementos até que você chega num resultado satisfatório. depois a gente vai trabalhar as frequências da nossa música e quando eu falo de frequências a gente vai trabalhar no espectro, quais são os plugins que alteram o conteúdo espectral de cada um dos elementos da minha música. Então, a gente tem como um subpasso do controle de frequências a equalização corretiva. O que é a equalização corretiva? eu vou eliminar sujeira, eu vou eliminar ressonâncias, eu vou eliminar mascaramento de frequência, eu vou eliminar frequências indesejadas como, por exemplo, graves em elementos que não precisam. Às vezes, eu tenho um hi-hat que eu só quero as frequências agudinhas dele, mas ele tem um conteúdo de graves lá para aqui que eu não quero aquilo. Então, eu corto fora, eu tiro aquela frequência de graves com um high-pass filter. assim, eu já vou encaixando os elementos cada vez mais. Alguns plugins úteis para o mascaramento de frequência. O que é o mascaramento de frequência? Quando eu tenho dois elementos tocando ao mesmo tempo e eles têm frequências muito parecidas, não vai ficar bom. Um vai mascarar o outro, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no mesmo tempo no espaço. Então, quando eu tenho duas frequências se mascarando, eu preciso, eu posso corrigir isso com um equalizador. É uma das maneiras que eu posso corrigir o mascaramento de frequência. Eu poderia também fazer com um compressor utilizando a técnica de sidechain. Colocar um elemento com o sidechain para o outro. Funciona também. Então, existem várias técnicas, mas como eu disse no começo da apresentação, o que você precisa é entender quais são os problemas da sua mix. E aí, você encontra alternativas infinitas para resolver esses problemas. Então, você viu lá, hum, estou com um mascaramento de frequência aqui. Olha só, esses dois elementos estão tocando na mesma hora e eles estão com as mesmas frequências. Está incomodando? Um sumiu e ele era importante? Sim. Ah, então o que eu vou fazer? Eu posso cortar frequências de um, evidenciar do outro, fazer uma equalização do tipo ao contrário. e tudo bem. Tem alguns plugins que me mostram o mascaramento de uma forma visual, como por exemplo, o Neutron e o FabFilter ProQ3. São elementos que você coloca eles em diferentes canais e eles vão te mostrar. Fica um pouco vermelhinho. Depois você dá uma olhada no YouTube que a gente não vai explicar cada plugin aqui. Você dá uma pesquisada sobre esses plugins porque eles mostram exatamente o mascaramento de frequências e aí fica fácil corrigir dessa forma. Então, esse é o primeiro passo. Eu vou cortar grave de todo mundo que não é kickbase. Eu vou tirar médios, frequências que geram muddiness em elementos que, por exemplo, pads, synths. Eu vou deixar mais limpinhos, eu vou cortar ressonâncias. Então, é uma limpeza que eu faço na minha track. Mas toma cuidado para você não limpar demais, não tirar médio, não tirar, às vezes, médio grave, senão a sua mix fica muito magrinha. Maravilha, limpei todo mundo, todos os canais, já dei aquela limpada, eliminei mascaramento de frequência, tirei o grave de todo mundo que eu não queria que ocupasse essas frequências, frequências indesejadas, ressonâncias, já dei aquela limpada. Aí a gente pode ir para uma fase mais artística da equalização, que é onde eu vou evidenciar ou atenuar frequências ao meu critério. Então, a gente tem, por exemplo, você tem que entender esses termos aqui, boom, muddy, poxy, harsh, sibilância. Está vendo aqui? Aqui na zona verde, isso aqui é o espectro de 0 a 20 hertz. Se tiver muito exagerado aqui entre 50, 100 e poucos hertz, eu vou ter uma track boom, muito grave, com excesso de grave, isso é muito comum. Se eu tirar demais o boom, se eu tirar demais essas frequências aqui, ela vai ficar muito magra, fraca. Um pouquinho mais para frente aqui, mais região de médio graves, eu vou ter uma região de lama, de muddiness. Se ela está com muita informação aqui, ela vai ficar enlamaçada, ou então, ela vai ficar faltando corpo, se estiver faltando. E dentro do espectro aceitável aqui, ela pode estar punch, warm, com clareza. Mais para frente, está com excesso de médios aqui, 250 a 500, ela pode ficar boxy. Ou então, se estiver faltando, vai ficar faltando corpo. Mais para frente, o harsh fica muito áspera, dá uma impressão de coisa áspera, sibilância. Ou se estiver faltando informações, ele vai estar distante, dark, apagado. Mais para frente, muito brilhante ou também apagado. Então, isso aqui é uma habilidade de audição crítica. Você olha para um elemento, dá o play nesse elemento, sobretudo, junto com os outros elementos da mix, tocando junto ao mesmo tempo. e aí você vai falar, hum, esse baixo está com muito sub, ele está muito boom, ele está com sub demais. O que eu vou fazer? Eu posso utilizar agora um equalizador para tirar um pouco de frequências graves. E como é que eu sei que está muito boom? Se eu não tenho uma referência adequada, se eu não tenho monitores muito bons, se eu não tenho um superfone, você vai utilizar a sua track referência. É para isso que a gente tem track referência. então isso aqui, eu não gosto muito de analisar elementos individuais com essa técnica aqui, com essa ótica, essa estratégia. Eu gosto de utilizar isso aqui para analisar o balanço geral da minha mixagem. E aí, no balanço geral, é que eu vou tomar as decisões, porque daí eu posso olhar a minha mix como um todo, ela está boom. Isso pode ser que o meu baixo esteja um pouco alto em relação ao volume. Eu simplesmente posso diminuir o volume do meu baixo. E já era, já está corrigido. Ou então, a minha música está muito dark. Ela está sem presença aqui nessa região. Ela está super distante do dark, deep, sem energia. Eu queria mais brilho, mais peso nessa região. Então, eu não preciso ficar criando estratégias. Eu vou lá e aumento o volume do meu grupo de hi-hats. e muitas vezes isso já resolve o problema. Então, o grande lance é você olhar para isso aqui, olhar para a sua mix e saber o que precisa ser feito. Porque o como existem muitas maneiras. Você pode colocar uma saturação nos agudos, nos hi-hats, e ele vai evidenciar. Você pode colocar, de repente, um compressor multibanda somente no sub aqui, que vai segurar, ou você pode diminuir o volume. Então, tem várias estratégias. mas o que importa de fato é você saber o que precisa ser feito. E ainda no controle de frequências, a gente tem aí saturação barra distorção, que são processos parecidos. Saturação, entenda como uma distorção mais sutil, que não está destruindo o áudio. Então, para que a gente usa saturação? Para enriquecer cada elemento da nossa mix. Para a gente trazer mais peso, presença, brilho, preenchimento para cada elemento da nossa mix. a saturação é um grande segredo de mixagens de alto nível. Cara, não tem como você fazer uma mix muito de alto nível com qualidade top sem dominar a saturação. Isso aqui é uma coisa que eu demorei para entender e, cara, você precisa dominar a saturação e colocar em muitos, muitos elementos da sua track. De forma muito sutil na maioria das vezes. na maioria das vezes você nem é capaz de perceber assim, se você mostrar para a sua mãe uma coisa saturada e sem saturação, ela não vai perceber a diferença. É uma diferença sutil, você adiciona de forma sutil, mas na somatória é o que faz uma mix ficar com uma cara mais profissional e outra ficar com uma cara mais magrinha, mais amadora. E aí a galera acha que a diferença é a master que faz, não é, não é. é o conjunto de tudo, a master não faz tanta diferença não. Agora, bons plugins fazem a diferença, você precisa ir atrás e começar colecionar, comprar, investir plugins de saturação que vão fazer a diferença. Ah, dá para usar o do Ableton lá, os plugins do Ableton? Dá, mas não é a mesma coisa. Se você quiser ir para um nível mais elevado de mix, você precisa ir de pelo menos o Saturn da FabFilter, o Vintage Warmer da PSP, é muito bom, o Decapitator da Soundtoys, não são plugins baratos. Tem o pacote da Slate Digital que tem várias coisas interessantes lá, como preamps, alguns plugins compressores que dão uma sujada no som. O Slate Digital você vai pagar acho que 15 dólares por mês para ter acesso a todos os plugins. Tem o Black Box da Plugin Alliance que a Plugin Alliance é parecida com a Slate Digital, você paga uma mensalidade e tem acesso a centenas de plugins de alto nível. Tem o Inflator da Sonox, o Twin Tube Processor da SPL, são alguns aqui que são muito bons assim, plugins de altíssimo nível. Eu particularmente tenho esse aqui, o Saturn, eu tenho o Vintage Warmer, Decapitator, estou esperando a Black Friday para comprar porque não é barato. Tem o Slate, tem esse aqui da Plugin Alliance também, esse aqui o Inflator não tenho e esse aqui eu tenho porque vem na Plugin Alliance também. Então, isso aqui, cara, faz diferença, faz diferença quando você coloca na sua música, você coloca num lead, você coloca num pad, você coloca num vocal, você coloca num kick, você coloca num bass, tudo isso faz muita diferença em cada um dos elementos. Então, a dica é conhecer bem os plugins, não adianta sair socando saturação em tudo. Então, vai lá, pega um plugin, estuda sobre ele, pega o FabFilter Saturn, tem vídeo no meu YouTube, no meu canal no YouTube ensinando sobre o FabFilter Saturn, ensinando passo a passo lá, aprende tudo sobre ele, depois você estuda sobre outro e você vai percebendo em quais situações o FabFilter é melhor do que o Decapitator, do que um compressor analógico, do que o Twin Tube Processor, que na verdade existem os Harmonic Enhancers, que tecnicamente é um pouquinho diferente de saturação, mas no final das contas é parecido, é a mesma coisa, esse Twin Tube Processor aqui, se eu não me engano, ele é um misto dos dois aí, um Harmonic Enhancer e o saturação, tem uns da Waves também, então tem muita coisa aí pra gente, Tape Machine, tem muita coisa pra gente ir estudando, conhecendo e incorporando no nosso leque de técnicas, então tem que conhecer bem os plugins, tem que usar, tem que usar não, você pode usar, eu recomendo que você use diferentes plugins de saturação no mesmo canal, com um amount bem pequenininho em cada um deles, com pouca intensidade, pouco, pouca saturação em cada um dos plugins, porque senão você destrói, existe uma linha tênue aí entre saturar e destruir, às vezes você destrói rapidinho o seu áudio aí com saturação, se você não tomar cuidado, e sempre se lembrar do gain staging, porque você pode aumentar volume, você pode diminuir volume, às vezes a saturação funciona como compressão, ela tem esse aspecto também, então pode ser que diminua o volume, aí vai desbalancear aquele balanceamento inicial que você tinha feito, então presta atenção sempre no gain staging, ok? Controlamos as frequências, então limpou o que era ruim, tirou o que não prestava, evidenciou o que era melhor, criou novos harmônicos, deixou os timbrões pesados, presentes, maravilhosos, a gente vai então agora controlar a dinâmica, e a dinâmica, isso aqui é um passo que eu coloquei como passo 3, mas poderia ser antes do controle de frequências, não tem uma norma, eu coloquei aqui como uma forma didática da gente apresentar esse conteúdo, conceitos básicos então, primeira coisa que você precisa entender, dynamic range, o que é dynamic range? É a faixa dinâmica, é a diferença entre os picos e os vales, em outras palavras, quão comprimidos estão os elementos da sua track, você tem uma música aqui, sei lá, um elemento da sua track aqui, deixa eu pegar aqui, esse hi-hat é um elemento com muita dinâmica, olha a diferença daqui para cá, é um elemento com bastante dinâmica, se eu aplicar um compressor, eu estou diminuindo essa diferença aqui, eu estou aumentando o volume desses que estão mais baixinhos e reduzindo esses picos aqui, eu estou deixando o negócio num formato mais de charuto, então, dynamic range é essa diferença, é interessante sempre manter uma faixa dinâmica em cada um dos elementos da sua música, é muito interessante, tem gente que achata demais as músicas, utilizando limiter, deixa aquela masterização ultra apertada, eu particularmente não gosto disso não, eu acho que a música tem que ter dinâmica, porque só com dinâmica ela tem a possibilidade de ter um aspecto tridimensional, quando você comprime demais, quando você limita demais na masterização, a sua música fica flat, ela fica sem profundidade, ela vira uma parede sonora, o que, para algumas pessoas pode ser interessante, para mim, no meu gosto pessoal, não é. Sobre dinâmica também, é interessante a gente entender a macro dinâmica, eu entendo a macro dinâmica como a dinâmica da música como um todo, e a micro dinâmica é a dinâmica de um único elemento, que é o envelope ADSR, é como cada um desses elementos vai se comportar ao longo do tempo, por exemplo, esse hi-hat offbeat aqui, ele tem essa dinâmica aqui, um envelope ADSR, ataque, decay, sustain e release, e aí eu vou manipular a dinâmica dele como me interessar melhor, às vezes ele é um hi-hat, na verdade, isso aqui é um shaker, ele é um, ah não, isso aqui é um hi-hat, alfimit, às vezes ele é um cara mais pontudo, eu vou querer arredondar esses pontos aqui, às vezes eu vou querer diminuir esse, essa dynamic range um pouquinho, porque ele está muito pontudo, então tudo depende do meu objetivo, então a micro dinâmica é isso, é a dinâmica de cada um dos elementos, alguns plugins muito úteis que a gente vai utilizar aí no controle da dinâmica, o limiter, raramente eu vou usar um limiter na mixagem, é difícil utilizar, o compressor eu vou usar bastante, e ele tem algumas funções, a gente precisa entender quais são as funções do compressor, a primeira função é shapear, é moldar o envelope de elementos individuais, então eu tenho um baixo, e eu quero deixar esse baixo um pouco mais mais punch, o que significa deixar o meu baixo com mais punch, significa que o ataque dele vai ser, o transiente inicial dele vai ser evidenciado, então eu vou deixar no meu compressor o meu ataque um pouco aberto para que o restante do corpo do baixo seja comprimido, mas o transiente inicial não, assim ele vai cortar a mix e vai ficar mais evidente no contexto geral, quando todos os elementos estiverem tocando juntos, esse é um dos objetivos do compressor, e o contrário também serve, às vezes eu tenho um hi-hat muito pontudo, eu posso podar esse hi-hat se ele tiver muito pontudo, como por exemplo, sei lá, eu tenho um transiente aqui e eu acho que ele está muito pontudo, eu posso pegar um compressor e eu vou fazer o que? eu vou serar o ataque aqui porque eu quero pegar o transiente inicial e aí eu vou diminuindo aqui o meu threshold para dar uma arredondada nisso aqui ou não, eu quero evidenciar, então eu vou deixar o meu ataque mais aberto e aí eu vou controlando aqui para ele ficar mais pontudo com o ataque mais aberto então eu não vou ensinar como funciona um compressor aqui, não dá para fazer tudo isso em uma única masterclass, beleza? mas é só para mostrar o objetivo um dos objetivos de se utilizar o compressor um outro objetivo é fazer os elementos colar em um grupo eu posso pegar no meu canal de grupo aqui então no meu canal de grupo posso pegar aqui no meu grupão de bateria por exemplo e colocar um glue compressor não precisa necessariamente ser o glue pode ser outro compressor a compressão em grupos buzz compression não precisa ser necessariamente realizada com esse compressor aqui pode ser com qualquer compressor esse compressor ele colore um pouquinho o som ele cria um pouquinho de harmônicos então ele uma vez que ele faz isso em todos os elementos daquele grupo ele acaba trazendo esse efeito como se eles estivessem mais colados então eu vou aplicar uma compressão em grupo aqui para o efeito cola é claro que essa compressão ela vai ser sutil eu não vou colocar uma compressão muito agressiva aqui um rate de 10 por exemplo não geralmente vai ser um rate de 2 uma compressão mais sutil o threshold vai ter uns 2db aqui de redução de ganho uma coisa mais sutil eu posso colocar isso em todos os grupos no grupo de melodias no grupo de kick bass no grupo de packs então é uma outra técnica de compressão que a gente pode utilizar a gente pode também colorir então aqui isso aqui já entraria na verdade na manipulação de frequências porque existem compressores que colorem o som o que significa isso? que eles criam harmônicos eles vão dar uma sujeirinha para o nosso som os dois compressores aqui do Ableton eles não colorem muito não eles o glue ele até dependendo ele dá uma coloridinha se você colocar ele numa onda sine e analisar aqui no Spectrum você vai ver que ele cria alguns poucos harmônicos mas existem outros compressores aí como por exemplo uns que emulam analógico esse sei lá Purple Audio da Plugin Alliance a gente tem Variable Moo compressores do tipo Fat principalmente Shadow Hills é um compressor esse aqui é um compressor do tipo Opto então esses caras eles acabam criando um pouco de sujeirinha que é uma coisa do mundo analógico mas que no final das contas são emuladas hoje em dia porque é um efeito legal e aí a gente tem o compressor Multibanda que ele vai atuar em regiões específicas de um determinado elemento ou grupo de elementos uma coisa bastante interessante que eu gosto muito de utilizar muitas vezes no lugar de um compressor é um Transient Shaper as vezes eu tenho um Hi-Hat com um elemento que está muito pontudo ou que está muito arredondado eu quero deixar ele mais punch eu posso usar um Transient Shaper que funciona muito bem e ele vai atuar direto no Transient então é claro né galera não dá para ensinar tudo aqui sobre compressores Transient Shaper e tudo sobre dinâmica Limiter e tudo mais a minha dica é que você estude sobre diferentes tipos de compressores VCA FAT Variable e Opto isso aqui é crucial para você ter resultados satisfatórios na utilização de compressão na sua track você precisa saber as diferenças entre um VCA um FAT um Verbal Moo e um Opto cada um tem as suas próprias particularidades e servem para usos específicos tem compressores rápidos como por exemplo o VCA e o FAT tem compressores lentos como o Verbal Moo e o Opto alguns são melhores para pads vocais outros são melhores para elementos percussivos então tudo isso faz diferença e estude diferentes técnicas de compressão compressão multibanda compressão em grupo compressão paralela compressão em série você precisa saber as diferentes técnicas quando utilizar cada uma delas então o compressor assim como a saturação ele vai trazer aí uns 5% de de melhora na qualidade da sua mix o balanceamento vai trazer 80% isso aqui vai trazer uns 5% isso aqui vai trazer mais uns 5% e aí a gente vai para a criação da imagem estéreo e na criação de imagem estéreo você precisa tomar decisões quem é que vai ficar em mono quem é que vai ficar em estéreo quanto mais agudo o elemento mais ele responde ao estéreo isso quer dizer que o que o baixo geralmente você vai querer deixar em mono você ah mas eu ouvi dizer que alguém colocou o baixo em estéreo dá para colocar o baixo em estéreo utilizando plugins mas geralmente ele vai colocar de 200 Hz para cima e porque abaixo disso não fica bom e você vai ter problemas sérios de monocompatibilidade então existem várias técnicas para você criar estéreo em cada um dos elementos da sua música e para isso você precisa decidir quem são os elementos que vão ficar no estéreo quem são os elementos que vão ficar no mono eu geralmente gosto de deixar o kick o baixo em mono o snare sempre em mono aí eu vou colocar um hi-hat em estéreo mais corridinho um hi-hat em mono eu vou espalhando os elementos uma ambiência um pad bastante estéreo mas eu li de principal as vezes em mono então eu defino onde cada elemento da minha música vai ficar eu tomo decisões porque aí fica mais fácil então não dá para abrir todo mundo no estéreo sua música vai ficar horrível não dá para deixar todo mundo fechado no centro também vai ficar sem atingir todo o potencial que ela poderia então existem várias técnicas para você criar estéreo a primeira delas começa no sound design quando você abre um VST e você abre múltiplas vozes lá no VST você já está criando um som estéreo você colocou um detune lá no oscilador abriu várias vozes no Serum você já está criando um somzão estéreo mas além disso você pode utilizar delay você pode utilizar reverb tem o Haas Effect que todo mundo fala mal hoje em dia do Haas Effect porque ele dá problema de monocompatibilidade Haas Effect é quando você atrasa um dos lados é um delay bem curtinho abaixo de 20 milissegundos que você aplica em somente um dos lados do elemento no esquerdo ou no direito aí ele dá uma impressão de abertura muito é muito legal quando você aplica o Haas Effect porque ele abre muito assim entretanto quando você coloca em mono geralmente ele vai dar problema de monocompatibilidade plug-ins de auto-panning no Ableton tem aí eu gosto de colocar em hi-hats por exemplo mid-side EQ você pode colocar em elementos para aumentar o volume do side por exemplo diminuir o mid se você quiser então mid-side EQ é uma técnica bem legal para trabalhar estéreo plug-ins de modulação como chorus phaser flanger uma outra técnica também é o double tracking mais panning o que é double tracking mais panning eu vou duplicar um canal jogar um para o lado direito e um para o lado esquerdo funciona também e aí a gente tem plug-ins específicos para estéreo como por exemplo o wider da infected mushroom que é gratuito a gente tem o stereo maker da plugin alliance a gente tem o S major da waves plug-ins aí que vão abrir no estéreo mas a gente tem que tomar cuidado com a compatibilidade mono o que isso significa todo elemento estéreo deve soar bem em mono então a gente abriu um elemento no estéreo a gente tem que checar esse elemento em mono para ver se ele vai soar bem porque as vezes quando ele está bonitão no estéreo você passa para mono ele some ele perde muitas características então isso acaba te impedindo de utilizar técnicas de criação de estéreo indiscriminadamente porque as vezes dá vontade de colocar em tudo mas aí quando você coloca em mono a sua track morre ela fica chocha então para isso a gente pode usar um plugin de correlação um meter de correlação que ajuda a entender se o elemento está mono compatível ou não ele mostra de menos 1 0 até mais 1 se ele estiver entre 0 e mais 1 está legal está mono compatível você não precisa se preocupar se estiver no 0 até menos 1 ele não está mono compatível e aí você precisa tomar algumas decisões você pode fechar no estéreo utilizando o utility você pode fechar utilizando o waves s major você pode passar para mono e recriar o estéreo de uma outra forma então tem várias maneiras de você recriar o estéreo dá uma pesquisada no google você acha isso facilmente e dica do mestre aqui sempre compare cada região do espectro com a track referência em relação ao estéreo eu gosto muito de comparar com o reference ou metric AB então vou lá no grave geralmente grave não mas de médio grave para cima eu isolo essa banda de frequência e ouço na minha música e ouço na referência eu não preciso de um plugin para isso eu preciso de ouvido eu ouço na minha música e ouço na referência como que está depois eu vou isolar uma outra banda de médios ouço na minha música e ouço na referência a referência está bem mais aberta então acho que eu vou tentar abrir mais esses elementos aqui no estéreo na região dos médios e assim por diante até chegar nos agudos então assim a gente cria uma imagem estéreo uma abertura estéreo da nossa track e depois a gente tem a profundidade que é a criação de ambiência de sensação de profundidade mesmo primeiro a gente precisa entender como é que a gente o ser humano percebe a profundidade na natureza porque o que a gente cria dentro do software é uma replicação do que acontece na natureza a gente percebe profundidade a gente percebe que um elemento uma fonte sonora está em um determinado lugar no espaço através do volume o volume diminui quando o som está mais longe você ouve uma sirene lá longe você sabe que ela está longe por causa do volume se tiver um volume muito alto você sabe que ela está perto se tiver muito baixo ela está longe outra coisa o espectro devido a dissipação quanto mais longe uma fonte sonora menos frequências a gente recebe você não vai receber o espectro inteiro de frequências que ela emitiu algumas chegam outras são filtradas pelo ar pelas paredes tudo mais outra coisa direção você percebe de onde vem as fontes sonoras a gente tem essa orientação está vindo da esquerda está vindo da direita e espacialidade as reflexões ou a ausência delas em um ambiente fornecem informações para o cérebro se orientar em relação às características do ambiente se eu te soltar num cânion com o olho fechado e alguém der um grito você vai saber peraí eu estou num lugar de montanha eu sei eu estou num cânion possivelmente eu estou numa montanha se eu te soltar dentro de uma caverna você vai saber que você está dentro de uma caverna se tiver alguma fonte sonora porque o nosso cérebro reconhece isso as reflexões se eu te soltar dentro de um banheiro você vai saber que está dentro de um banheiro somente pelo som então a gente tem essa capacidade incrível de reconhecer a ambiência a espacialidade de um som através dessas quatro características aí né volume, espectro, direção e espacialidade dado que a gente conhece tudo isso de uma maneira bastante intuitiva natural a gente pode criar profundidade utilizando o que? o volume se você abaixa o volume o elemento vai para trás o EQ o reverb e o delay então a gente cria essa espacialidade principalmente com essas ferramentas aqui a gente pode definir na nossa mixagem planos sonoros quem é que vai ficar à frente quem é que vai ficar atrás geralmente eu vou deixar à frente o kick bass, snare elementos mais importantes a minha melodia principal elementos de ambiência pads algumas vocais alguma coisa assim eu posso colocar lá para trás então se eu por exemplo cortar os graves e os agudos do meu elemento ele vai naturalmente para trás se eu colocar reverb ele vai lá para trás dependendo do delay que eu colocar um delay com modulação ele vai lá para trás e assim a gente define planos sonoros quem vai estar aqui na frente quem vai estar no meio quem vai estar lá no fundo é fácil isso é muito fácil o mais difícil é a decisão saber quem vai estar na frente quem vai estar atrás então a dica do mestre crie automações para movimentar os elementos nos planos sonoros trazer para trás trazer para frente você pode fazer automações no reverb automações no EQ excesso de limiter destrói a espacialidade fica tudo flat uma outra dica não coloca reverb em tudo porque se não vai todo mundo lá para trás a sua música fica absurdamente esquisita e o mais importante preste atenção nisso quanto mais seco quanto maior o volume e quanto maior a intensidade de frequências agudas mais para frente o seu elemento será percebido e vice-versa quanto mais molhado ou seja com efeitos com delay com reverb com modulação quanto menor o volume e quanto menos frequências agudas mais para trás o seu elemento será percebido quer trazer para frente? aumenta agudo deixa mais seco aumenta o volume quer levar para trás? coloca reverb tira tira frequências agudas deixa mais mais wet mais molhado com efeitos simples né? assim a gente define a profundidade e aí está terminada a nossa mix então próximo passo é comparar com a referência e fazer um possível rebalanceamento as vezes eu vou olhar está todo mundo agora bonitinho está todo mundo limpo está todo mundo equalizado todo mundo bacana no seu devido lugar mas eventualmente está um pouco desbalanceado está faltando agudo está faltando grave está com sub demais aí eu vou comparar com a minha referência e dar uma leve rebalanceada principalmente utilizando volumes as vezes um multibanda num grupo de canais tudo mais vou dar essa rebalanceada e o último passo é um checklist eu vou checar a primeira dinâmica geral tem elementos com muitos picos como que estão os transientes vou dar uma última checada como que está a micro dinâmica dá para melhorar um pouquinho o envelope do baixo do kick está bacana todo mundo a minha música está com headroom eu vou analisar eu vou dar um play na música e ouvir ela inteira eu vou ver se em algum momento os picos estão passando de menos 3 se tiver eu vou olhar quem é o responsável por estar passando de menos 3 e vou colocar um limiter naquele elemento ou um compressor ou vou diminuir o volume dele simplesmente uma edição final tem elementos com algum cliquezinho precisando de algum fade as vezes um tail eu coloquei o reverb mas o tail está ultrapassando demais entra no drop seguinte então eu vou passar para áudio de novo vou dar um fade out nesse tail é um ajuste fino essa edição final porque toda vez que eu vou manipulando eu coloco compressor eu coloco saturação eu coloco um monte de plugin as vezes eu dou um certo delay na onda também então eu preciso passar para áudio de novo e cortar esse pedacinho inicial de espaço que ficou essa é uma edição cirúrgica que a gente faz no final eu vou checar de novo a minha monocompatibilidade eu vou tocar a música em mono ver como que ela está ouve em estéreo ouve em mono ouve em estéreo terminou vai dormir no dia seguinte você ouve checa em outras referências principalmente referências não profissionais como por exemplo seu notebook no carro no radinho de pilha em referências mais podreiras assim porque aí você vai perceber se a sua música está equilibrada ou não porque é muito fácil você fazer uma música que soa bem aí no monitor você ouve os graves bonitão mas quando você ouve no laptop você não ouve o seu baixo e o seu kick a sua música fica estranha porque está desequilibrada aí você ouve uma música referência ela soa bem no laptop soa bem no celular soa bem no carro soa bem em todo lugar então esses são os sete passos essenciais que eu sigo para fazer mixagens profissionais vamos lá vamos lá